Música Getúlio Vargas e Itapera são municípios da região norte do estado que desde 2012 contam com sistemas de irrigação para enfrentar a seca. Música Bem natural, mas precioso da terra, a água é um seguro agrícola para o produtor rural. O Estrada Aberta de hoje te mostra histórias de quem com mais água hoje tem mais renda. O sistema foi implantado aí para o cara tentar produzir mais, né? Porque a gente sabe que sempre tem uma seca, né? E com o sistema de água mais renda a gente foi atrás para conseguir botar pivô e graças a Deus temos conseguido fazer isso aí, né? Tentar colher cada vez mais e para ter rentabilidade também, que também não adianta ter um custo de alto investimento se não tem rentabilidade, mas com irrigação com certeza está tendo. Nós agricultores temos que investir na irrigação, acho que o governo está dando um apoio para nós, isso aí nós temos que investir e é uma coisa que se paga. Está aí, nós comprovamos na primeira safra de milho já no caso, está aí o feijão já também. Junto com o projeto da Imater e com o governo, a gente conseguiu fazer o projeto de irrigação, junto com isso tem a licença incluída, que a gente coleta a água do rio para abastecer aqui a irrigação. Uma das consequências do programa Mais Água Mais Renda é a permanência dos jovens agricultores no campo. Com esse plano do governo e os outros incentivos que tem, tem que permanecer o agricultor no campo e os filhos deles. Eu me sinto orgulhoso a cada ano que passa, tenho mais vontade de continuar, de buscar novos objetivos aí e todo mundo em conjunto. O que eu estou investindo aqui é para ele no futuro. E eu quero que ele continue o que a gente deixou. Gosto que passe, gosto muito. Não pensa em sair daqui. De jeito nenhum. Tchau.